Primeiro-ministro, Taur Matanruak, declara relacionado com o UDA no Animbot, que acontece a semana que a inundação de estraga a infraestrutura e a capital dele no município de Balun. Também o orçamento atuaria a infraestrutura, o governo se já está no exercício. Taur, o assunto foi remata o encontro do presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a residência do chefe de Estado do Nian, que foi a quinta semana. A infraestrutura não é para fazer o exercício, mas se é necessário para se ajustar no parlamento, nós não é para fazer o exercício, mas se não é para fazer o exercício, nós podemos ter documento, orçamento, mas a situação ainda não é para fazer o exercício. E a resposta tem que fazer o exercício, nós temos que fazer o exercício. Estrada Nebekoto, impacto, inundação, macanesan, Estrada Fatuahi, Estrada e a área Lesbutac, Estrada e a Praia dos Coqueiros, não se luta. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Jemen.